Ei, você sente que a sua pele não é como você gostaria? Você gostaria então de ter uma pele mais bonita e melhorar a sua autoestima? E o melhor de tudo, com 7 dicas caseiras simples, baratas e fáceis. Então, parabéns, você chegou no vídeo certo. Você sabia que 93% dos homens no Brasil tem dificuldade de cuidar da própria pele? E o pior, não sabe como fazer isso e acaba comprando remédios em farmácias que não dão resultado nenhum, além de gastar todo o seu dinheiro e jogar no lixo. Foi pensando nisso que eu criei esse vídeo para ajudar você. Hoje em dia, nós somos expostos a uma poluição extrema, geralmente vinda de indústrias e de automóveis. Fora ainda outras influências, como por exemplo, o fumo de cigarros e o alcoolismo, que não fazem mal só para quem bebe ou para quem fuma, mas quem está por perto também. Fora tudo isso, a gente ainda tem o quê? A exposição solar. Mas calma, fica tranquilo. Aqui no vídeo de hoje, eu vou te ajudar a resolver esse problema de uma vez por todas. Fala família, eu sou o Fiago do canal Mundo Masculino. E se você gosta de vídeos como esse, sobre pele e beleza masculina, já deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Lembrando que aqui no canal saem 3 vídeos novos toda semana. Se você se inscrever e ativar as notificações, você vai receber todos os conteúdos em primeira mão. E aí, se inscreveu? Ativou as notificações? Então, bora para o conteúdo! Dica número 1 para você melhorar de uma vez por todas a sua pele é pepino. O pepino é excelente para auxiliar você a ter uma pele mais limpa e perfeita. Muita gente não sabe, mas o pepino possui propriedades adstringentes e hidratantes, além de muitos outros nutrientes. E agora fique atento sobre o que você precisa para fazer o bom uso do pepino como remédio caseiro para a sua pele. Corte rodelas de pepino com cerca de 1 centímetro e esfregue cuidadosamente sobre a pele do seu rosto. Faça isso antes de dormir e deixe aplicado na sua pele durante a noite e todo enquanto você dorme. Quando você acordar pela manhã, basta que você tire o excesso com água fria. Esse processo pode ser feito diariamente, ou seja, todas as noites antes de você dormir. Dica número 2, cúrcuma. A cúrcuma ou o açafrão, depende de como você conhece, pode ajudar e muito a você ter uma pele muito mais bonita e melhor ainda, rejuvenescida. Isso porque o açafrão tem propriedades antissépticas. Quer saber como usar? Bom, basta você misturar uma colher de sopa de cúrcuma com algumas gotinhas de suco de abacaxi até que tenha se formado uma pasta. Aí você aplica essa pasta na pele do seu rosto, sobre a pele do seu rosto e também, importante, sobre o seu pescoço. Após isso, basta você esperar secar completamente. Isso leva de 5 a 10 minutinhos. Depois disso, basta você remover e lavar o seu rosto com água fria normal. Mas preste bem atenção, esse processo deve ser feito até no máximo 3 vezes por semana. Não repita ele todos os dias. E a dica número 3 é limão. O ácido cítrico presente no limão é poderosíssimo no clareamento da sua pele. Além disso, possui vitamina C, que ajuda a sua pele a manter um aspecto mais saudável e o melhor de tudo, sempre renovável. Para utilizar os benefícios desse remédio caseiro, basta você espremer o suco do limão em uma xícara. Pessoal, esse é muito fácil. Depois disso, você vai espalhar o suco do limão no seu rosto, sobre a pele do seu rosto e do seu pescoço também. Mas presta bem atenção, vou até chegar mais pertinho para você prestar bem atenção. Esse processo só deve ser feito durante a noite, principalmente antes de ir dormir. Aí você deixa o suco do limão sobre a pele, agir por uns 10 minutos, em seguida você vai na pia e lava o seu rosto, tira bem o excesso. Esse processo pode ser feito apenas 2 vezes por semana. Número 4, mel. E antes de falar sobre o mel, presta bem atenção. Se você está comigo até o final desse vídeo, eu tenho um presente para você, vou te honrar. Sabe que eu sempre valorizo quem fica até o final do vídeo comigo, então se prepara que no final tem um presentão para você. O mel, para quem não sabe, ajuda a prevenir infecções na pele. Isso por causa das suas propriedades antibacterianas. Fora isso, ele também hidrata e fortalece a pele com vários nutrientes extras que só são encontrados no mel. Bom, basta você aplicar o mel sobre a pele e deixar secar. O processo de secagem no mel deve durar de 10 a 15 minutos. Em seguida, basta você lavar bem o seu rosto e tirar o excesso com a água da pia, água fria. E esse processo do mel pode ser feito uma vez por dia, todos os dias. Número 5, babosa ou então aloe vera. Além de ter propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias, o aloe vera ou então a babosa é capaz de auxiliar na cicatrização da sua pele. É um remédio, um medicamento usado milenarmente. Ou seja, há mais de mil anos atrás, pessoas já usam isso. Agora preste atenção como você pode usar. Para utilizar essa maravilha em seu benefício, você precisará daquele gel extraído de uma folha da aloe vera ou então da babosa. Caso você tenha dificuldade, você também pode comprar. Mas preste atenção, compre ou procure comprar sempre em lojas de sua confiança. Se você tiver com dificuldade de encontrar babosa ou aloe vera, sei lá, vai aqui embaixo e deixa um comentário pedindo para que eu indique lojas de confiança. Se tiver bastante comentário, eu vou lá e vou deixar o link para vocês, tá bom? Bom, com esse gel em mãos, aplique sobre a pele do seu rosto e deixe agir, presta atenção, por 30 minutos. Em seguida, lave o rosto, mas nesse caso com água morna. Presta atenção, não é com água quente e nem com água gelada, é com água morna. Esse processo pode ser feito diariamente. Número 6, bicarbonato de sódio. Esse é um segredo que muitos dos artistas de Hollywood usam e não falam. Você sabia disso? O bicarbonato de sódio é capaz de equilibrar os níveis de pH da sua pele e ainda combater de forma muito eficaz infecções, deixando a sua pele assim com a aparência muito mais bonita, saudável e radiante. Quer saber como fazer? Quer saber atenção? Adicione de duas a três gotas de água a uma colher de sopa de bicarbonato de sódio até que se forme uma pasta. Depois disso, você vai aplicar sobre o seu rosto com movimentos circulares, esfoliando bem. Em seguida, lave o seu rosto mais uma vez com água morna e tire 100%, ou seja, remova todo o excesso do produto. Essa maravilha, esse remédio caseiro, pode ser usado no máximo três vezes por semana. Nunca exceda esse número de repetições. Número 7, açúcar. O açúcar não é a razão de todos os males não, viu? Da forma certa ele pode fazer muito bem, inclusive para a sua pele. Porém, você deve usá-lo externamente e não ingerindo ele. O açúcar tem um poder incrível de renovação da pele. Quer saber como é que você pode fazer isso? Use de preferência o açúcar demerara. Esse açúcar custa em média de 5 a 10 reais o quilo. Ou seja, é muito barato. Depois que comprar ele, basta você moer em casa no seu liquidificador. E o açúcar demerara é tão poderoso que eu deixei ele por último, sabe por quê? Ele é o mais incrível de todos. Mas aqui tem um segredinho. Para que ele tenha um efeito ainda mais radiante na sua pele, você precisa aplicar o açúcar demerara no seu rosto, misturando ele com azeite de oliva e mel. Será que você entendeu bem? Eu vou repetir. Basta você pegar um pouquinho de mel, um pouquinho de azeite de oliva e o açúcar demerara batidos no liquidificador. Fazer uma pasta e aplicar na pele do seu rosto com movimentos leves circulares. E sim, você pode fazer esse procedimento duas vezes por semana. No máximo, duas vezes por semana. Esse é como se fosse um combo. É impossível você fazer esse procedimento e não ter uma pele, no mínimo, cinco vezes melhor do que você tem hoje. Muitas pessoas costumam chamar esse combo de peeling de diamante. E lembra que eu te falei que no final desse vídeo tinha um bônus para te dar? Então agora eu vou te dar algumas dicas extras para você ter uma pele cada vez mais bonita e perfeita. Ter uma pele limpa, bonita, perfeita, etc. não depende só da aplicação de remédios externos ou até mesmo desses remédios caseiros que eu te falei. Isso é um bônus, é um plus. A sua pele é muito influenciada, é claro, sobre hábitos de higiene pessoal. Não adianta nada você sair usando um monte de remédio e cuidar da sua pele no dia a dia como um porco. Alguns comportamentos que eu não tinha, comecei a ter e que você deve ter em mente são nunca secar o seu rosto com as toalhas de mão de uso comum. Ou seja, as toalhas que os outros usam para secar as mãos, você nunca deve secar o seu rosto. E eu sei que agora você pode estar se perguntando... Ah, mas por que, fiário? Por que, fiário? É óbvio, isso pode trazer as infecções das outras pessoas, principalmente das mãos, que têm contato com dinheiro, com sujeiras, para a pele do seu rosto. Você sabia disso? Faz sentido, né? Outra coisa muito importante, você jamais deve usar produtos de limpeza de pele que não sejam apropriados para o seu tipo de pele. E eu sei que agora você pode estar pensando também... Ah, fiário! Mas como é que eu faço? Você viu meu tipo de pele? Bom, aqui no canal já tem um vídeo onde você deve deixar aqui no card, depois no final, aqui embaixo na descrição também, onde eu ensino você a descobrir o seu tipo de pele e quais produtos usar de acordo com o seu tipo de pele. Outra dica muito importante de você ter uma pele incrível, não usar... Da mesma forma que você não pode usar toalha de rosto onde outras pessoas secam as mãos, você não deve usar também sabonetes onde outras pessoas secam as mãos, passar esse sabonete no seu rosto. Dessa forma, você vai estar automaticamente transfirindo as bactérias das pessoas para o seu rosto. E você não quer isso, né? Outra dica muito importante, quando você for limpar e higienizar o seu rosto, tenha muito cuidado com essa região perto dos olhos. Por quê? Porque ele é muito mais sensível. É óbvio que eu tô tentando aqui salvar a sua vida e te ajudar da melhor forma possível, mas esse vídeo não substitui você consultar um médico ou um dermatologista. Como eu sempre digo, o melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo e na sua imagem pessoal. A sua imagem abre portas antes mesmo de você abrir a sua boca. Eu não quero ficar aqui assustando você, mas há diversos problemas que podem ocasionar um problema gigantesco na sua saúde que chegam através do mau cuidado com a sua pele. Então por isso que você deve ter bastante atenção e cuidar mais da sua pele a partir de hoje. E agora chegou a melhor parte do vídeo. Se você chegou até aqui, eu vou te honrar lembra que eu falei e vou te presentear com uma mentoria gratuita. É, eu disse mentoria gratuita. As primeiras 50 pessoas que forem aqui embaixo agora e comentarem, pode ser alguma dúvida em relação a esse vídeo, pode ser uma sugestão de conteúdo, eu vou te responder pessoalmente. Eu quero te ajudar a ter a pé dos sonhos possíveis. Eu quero te ajudar a ter uma autoestima muito elevada, a ser mais confiante. Mas eu não posso ajudar você se eu não sei quais são as suas dificuldades. Então vai, deixa eu te ajudar. Abre o seu coração, vai aqui embaixo e comenta. Eu vou te responder pessoalmente agora. Beijo você nos comentários. Tchau. Tchau.